O Ximô, o que foi? O Ximô, tu não sabe. O vizinho falou pra mim que o gatinho dele tinha subido na árvore, amor. Eita, e aí? E aí que ele tentou, né? Ele botou uma escada pra ele poder subir. Tentou duas vezes, mas não conseguiu. Porque ele tava muito incômodo na coluna. Aí ele falou pra mim e falou, vizinha, você podia subir nessa escada pra poder pegar meu gatinho lá em cima. Eu não podia dizer que não, né? É verdade. Na mesma hora eu comecei a subir. Comecei a subir a escada. Quanto mais eu subia a escada, mas ele falava, sobe mais, vizinha. E eu subia. Ele lá embaixo, olhando, me guiando, né? Subindo, sobe mais, vizinha. Quanto mais eu subia, menos o gato ouvia. Mô, subi tanto, subi tanto e nada do gato, amor. Tu acredita nisso? Oxi, ô, meu, Milena, peraí, peraí. Eu acho que eu já entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tava com essa roupa? Tava com essa roupa, amor. Foi agorinha, amor. Agora, agora. Meu Deus do céu, Milena. Ele tava querendo ver a cor da tua cochola. Tu acha que é isso? Eu tenho certeza. Pois, se for isso, ele se ferrou. Ele se ferrou, amor. O cantor é senha, amor. Meu Deus do céu. Ele não conseguiu. Ele falou uma grossa. Isso já era.